Fala pessoal, boa tarde. Gravando um videozinho aqui pra vocês pra mostrar um pouco o manejo com esse capim que eu vou fazer. Esse é um capim aqui tamanho que eu plantei ele tem finalzinho de julho, hoje é 14 de setembro tem próximo a 50 dias de plantado acho que não tem ainda 50 dias não, fechado não acho que deve estar aí com 48 dias por aí de plantado aqui vai ser dois piquetes pessoal que eu já fiz um pouco a divisão aqui mais ou menos como é que vai ser vou fazer a cerca aqui daqui a pouco vai ser, passar uma cerca aqui de três fios de choque cerca elétrica as margens aqui feito com fio de arame tradicional mesmo com destacado sabiá são cinco fio de arame e só a parte de lá do fundo onde passa o corredor pra dar acesso e a divisão que é feita no choque tem algumas invasoras tem muitos invasoras aí um capim que que demorou a desenvolver a saída a nascer e a desenvolver a saída de uns 15 dias pra cá quando eu fiz a segunda pra terceira adubação foi que ele se desenvolveu desenvolveu bem mesmo deu uma saída aí eu tenho que fazer um manejo aqui porque eu tive problema com os outros piquetes de tamanho que eu optei pra pastejar eles foram plantados a lança e os animais entraram neles com ele assim um pouco grande e acamaram muito ficou muito caído depois deu muito trabalho pra roçar levantar então eu vou preferir vou perder esse primeiro pastejo deles agora não é muito indicado não é o ideal mas como dá pra mim fazer esse sistema não vai me atrapalhar muito vou fazer esse manejo aqui vou roçar ele fazer uma adubação molhar pra ele vir na rebrota mais firme pra dar então a partir do segundo da segunda no caso aqui seria o primeiro pastejo no segundo quando estiver pronto pela segunda vez é que vou estar colocando os animais pra pastejar nele aqui vai ser um piquete aqui uma área de 180 metros quadrados mais ou menos acredito que dá dois piquetes aqui de 90 metros quadrados 13 metros por 7 e aqui esse aqui é um piquete que vai demorar mais um pouco porque tenho que fazer uma replanta aqui eu já fiz uma replanta aqui mas pegou muito pouco então vou fazer outra replanta aqui pra ver se terminou de fechar igualmente aqui também pessoal foi feito replanta aqui aí tem muito invasor vou passar a tesoura tesourão que eu usei isso aqui de pó da árvore e vou passar aqui pra ver como é que vai ficar fazer o teste nunca fiz esse teste aqui não de no primeiro rodízio não colocar os animais e fazer o rosto ver como é que vai ficar aí pessoal já fiz uma parte aqui desse piquete fiz mais ou menos 50% tá ficando assim eu não tô roçando lembrando eu não tô roçando renta ao chão não viu pessoal eu tô deixando um resíduo aqui como se fosse uma simulação de pastejo pra ele ter uma rebrota mais rápida ó tem muita invasora com essas invasoras quem vai dar de conta é os carneiros quando entrar pra pastejar e no que eles for pastejando eles gostam muito dessa erva daninha os outros piquetes foram assim eles comendo primeiro as ervas as ervas não aguentaram e acabaram sendo sombriadas pelo capim é pra lá ter mais capim as ervas mais aqui embaixo ó como é que tá aí enquanto não é roçando aqui eu mostro já pra vocês quando terminar pronto pessoal olha como é que ficou aí ó gastei aqui uns minutinhos né pra roçar nada demais uns 20 minutos 15, 20 minutos se fosse uma roçadeira a gasolina era melhor mas usando aquela ali a jacoluna pronto aí ó como é que tá aqui lá ó como é que eu rocei aqui e deixei aqui eu não assim não juntei o capim que eu que eu rocei nem nada tô analisando ainda se eu deixo pra matéria orgânica e cobertura de solo ou se eu junto é pra não pra acabar não sufocando as mudas na rebrota aqui agora é só fazer uma adubação com a do 20 da i20 com um pouco de ureia misturando pra aumentar um pouco o nitrogênio e irrigar pra ver como é que vai ser o desempenho esse aqui ó esse outro aí eu vou esperar mais uns 4 dias pra mim ver como é que vai ser a reação desse que eu rocei e também pra dar uma diferençazinha de dias porque quando isso aqui tiver pronto não tá os dois prontos ao mesmo tempo né tem uma diferençinha de 3, 4 dias então quando aqui é 3, 4 dias eu vou roçar o outro e esse aqui já vai em rebrota pra chegar um pouco mais rápido com essa diferença de 3, 4 dias pra não tá os dois de um ponto no mesmo dia né no mesmo tempo então é isso aí pessoal só um vídeozinho curto mostrando aqui o manejo que eu tô fazendo esse piquete um piquete que tá aqui com mais ou menos 50 dias plantada e que eu tô fazendo um manejo que eu nunca tinha feito aqui né só pra testando aqui acaba tem que buscar conhecimento lembrando que eu não vou ser renta ao chão deixando uns tocos pra facilitar a rebrota como se fosse um pastejo né deixando uns tocos com resíduos aqui mais ou menos de 15 a 25 centímetros então agora é só adubar e molhar então é isso aí pessoal até a próxima ó